Aqui aguardado no coração, nas câmeras, viu a tecnologia, todo mundo grava, filma, fotográfica e a gente está aqui ó, para curtir e proporcionar para vocês o melhor dos anos 70, 890, como o Leonardo de 60, foi o melhor, a melhor época dos pontos, a vida melhor, concorda com vocês, ok? Vamos lá então! Fibão do tempo, São Pedro Picara, Alô do português, Alô do Nunes, seu camarada, cara do fogo do Martins, dando aquela cor da descenda a todos os atentos aleixandres, também caem na piscuola, vamos lá! Fibão do português, aí! Cadê? Cadê que não vai? Estou na hora que a produciado a lei, a produciado a lei. Vamos, vai comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL